Se você vai fazer um concurso de PEI ou de PEF da SMRJ, não pula esse vídeo. Opa, eu sou o professor Renato Oliveira, um dos fundadores do Matemática para Passar e do METRO MPP, e nesse vídeo eu vou te ensinar vértices, faces, arestas sem montar a figura. É isso mesmo. Eu sei que você sofre montando aquela figura, mas a partir dessa aula você não vai precisar mais. Então vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa, o que é face, vértice, aresta? Vértice, família, é cada pontinho desse aqui que você pode ver. Vértice é cada pontinho desse aqui. Show de bola? O que é aresta? Aresta é cada lado, né? Um aqui, de azul. E o que é face? Face é cada coisa que você pode pegar, vamos dizer assim. Sabendo disso, vamos ver. Chega na prova, cai essa questão aqui para você. E você já está desesperado porque tem trauma com a matemática, acha que ela não é para você, e ainda estuda por métodos tradicionais que te enchem de teoria e não foca no que você precisa, que é o quê? Interpretar e resolver as questões. E aí você faz isso, ó. A figura abaixo representa a planificação de um sólido denominado prisma triangular. A quantidade de arestas e vértices desse sólido é respectivamente igual a... Ai, meu Deus, isso é impossível, eu vou pular. E tem a galera que faz isso. E tem a galera que faz o quê? Meu Deus, aresta. Aí começa a contar, eu sei o que é aresta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Opa, aresta é quatorze. Então, eu fico com essas duas. Agora, vértice. A vértice é o ponto. Aí conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conta demais e se perde, não é verdade? Por quê? O que acontece? Qual o grande problema disso, pessoal? O grande problema é que quando está planificado, você tem mais arestas do que quando ele está pronto. E aí, primeira coisa que você pensa, ah, eu trabalho no concreto, eu vou montar. Você não pode recortar a prova. O que eu quero te mostrar aqui agora é um método onde você não precisa mais disso. Mas antes, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP, que vai fazer você fugir do método tradicional. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem o nosso método e fazem ele ser totalmente voltado para você interpretar e resolver. as questões. Deixa eu sair daqui. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos cinquenta. Por quê? Aqui você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos cinquenta? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem pelo menos cinquenta por cento da questão na mão, né? Então, ó, você aprende a interpretar. Depois que você aprende a interpretar, o que falta? Você resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Aqui é onde você aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual técnica resolver. Beleza? Feito isso, o que falta? Você já aprendeu a interpretar, já aprendeu a resolver. O que falta? Prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica vinte e oitenta. O que é isso? Vinte por cento do tempo na teoria e oitenta por cento no exercício. Aqui entra a prática, tá? E assim, galera, você consegue destravar a sua aprovação. Assim, você consegue destravar a sua aprovação. Beleza? Passando no concurso de PEF. Beleza? Pay or PEF, que você vai fazer. Agora, vamos lá. Pessoal, existe... Eu criei um macete dos prismas. Sério, eu falo por que eu criei, que eu só vi as pessoas falando disso depois que eu falei. Beleza? Então, vamos lá. Macete dos prismas. Eu vi os alunos sofrendo, né? Galera, vamos lá. Você tem aqui... Vou dar um exemplo. Um exemplo. Um prisma. Um prisma. É pentagonal. A partir de agora, você não precisa mais da figura. Pega, presta atenção, porque isso é a questão que cai sempre nas provas de PEF. Ah, mas mudou a banca. Mas a tendência é que o edital seja o mesmo e que eles cobrem. Então, olha só. Prisma pentagonal. Vamos lá. O que você precisa a partir de agora... Presta muita atenção. Para de fazer o que você está fazendo, sua louca. O que você precisa é do número de lados da base. Pentagonal. Qual o número de lados da base? O número de lados da base é 5. Beleza? A partir de agora, você tem vértice, face, aresta. Lados, lados, lados. Beleza? Como é que você vai saber disso? Isso dá uma formulazinha que você leva para a prova e acerta. Ai, meu Deus, Renato. Mas como é que eu vou fazer para ter isso na mente? Você vai animar. Vai chegar para o mozão e vai falar assim. Mozão, brincadeira. É uma brincadeira, hein, gente? Não leve a mal. Isso aqui é uma brincadeira para entrar na tua mente. E com a prática que a gente tem no nosso curso, você entra na tua mente e tu vai embora. Mozão, hoje nós vamos estudar o macete dos prismas, que é vamos fazer amor. Aí tu bota VFA, beleza? Mas não é só vamos fazer amor. Vai ser vamos fazer amor de lado. Opa! Beleza? Então, brincadeira. Essa parte é para você estar com isso na mente no dia da prova e acertar. Vamos fazer amor de lado. E aí? A intensidade aqui é intenso. Duas vezes mais duas, três vezes para finalizar. Show de bola? Na brincadeira, a gente vê que se você quiser achar o número de vértices de um prisma, qualquer prisma, é só você fazer o número de lados da base vezes dois. Então, é cinco vezes dois, dez aqui. O número de lados é cinco, né? E se você quiser achar o número de faces da base, é só você fazer o número de lados mais dois. Cinco mais dois, sete. E se você quiser fazer o número de arestas, é só fazer o número de lados vezes três. Quinze. Ou seja, o prisma pentagonal tem dez vértices, sete faces e quinze arestas. Show de bola. Renato, isso dá certo sempre, só toda vez eu vivo sofrendo. Só toda vez. Tá? Calma. Calma teu coração que tudo vai dar certo. Vamos lá. E se for uma pirâmide? Vou pegar também uma pirâmide pentagonal, tá bom? Ah, pega uma outra pirâmide, tá? Pirâmide... Quadrangular, tá? Se for uma pirâmide quadrangular. Mas e se a prova vai falar? Vai, eu já vou te mostrar. Tá bom? Pirâmide quadrangular. Cara, se a pirâmide é quadrangular, quantos lados tem a sua base? Quatro. Então aqui, lados igual a quatro. E aí, na pirâmide, também é. Amor, vamos fazer amor de lado? Isso, dá um up aí. Aqui é mais devagar, que você já tá cansado. Mais uma. Mais uma. Duas vezes pra finalizar. Beleza? Então como é que vai ficar, galera? Brincadeira, hein, gente? Vértice. Lados. Por que eu tô falando isso? Hoje, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar. Isso aqui é uma brincadeira pra você memorizar. Você pode ver outra. Essa é a que eu uso. As alunas gostam. Sabem que é uma brincadeira, não é uma falta de respeito, né? Então vamos lá. Vértice. É lados mais um. Quatro mais um. Cinco. Faces. É lados mais um também. Quatro mais um. Cinco. E aresta é lados vezes dois. Quatro vezes dois. Oito. Show de bola? Tá aí. Quantos vértices tem? Cinco. Quantas faces? Cinco. Quantas arestas? Oito. Morreu. Show de bola? Esse é o macete. Renato, como é que eu vou saber se é prisma ou pirâmide? Aí entra o método MPP e a sua tríade. Olha, com o método dos cinquenta, a gente vai conseguir interpretar. Olha só que legal. Vamos comigo, ó. O que é o método dos cinquenta? Anota aí. Sublinhado para interpretar. A mesma questão que você ficou perdida, tu vai fazer em uma linha sem sujar a prova. A figura abaixo representa a planificação de um sólido denominado prisma triangular. Então, tá aí, ó. É um prisma triangular. A quantidade de arestas e vértices desse sólido é respectivamente, ó. Muito cuidado com essa palavra respectivamente, beleza? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa. Prisma triangular. Quantos lados tem a base? Três, ó. Ó, já interpretei aqui, ó. Prisma, né, ó. Prisma. A questão está pedindo, ó. Médodo e cinquenta, ó. Aresta. A questão está pedindo aresta. Vértices. A questão de aresta, vértices e faces. Não está pedindo face, mas está dentro disso, né? Aí, o que que a técnica R, que é a segunda técnica, me diz, galera? O que que a técnica R me diz? A técnica R me diz que eu devo fazer o quê? Eu devo usar o quê? O macete. Nesse caso, macete do prisma. Por que o macete do prisma aqui, não da pirâmide? Porque ele falou que era um prisma triangular. Ele vai falar, Renato? Vai. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. Lá dois. Quantos lados tem essa base? Três. Aqui, ele pediu o número de arestas e o número de vértices apenas. Só isso. Aresta e vértices. Renato, como é que é aresta? Vamos ver aqui, ó. No prisma. Aresta, lados vezes três. Então, vai ficar, ó. Aresta é lados vezes três. Quantos lados eu tenho? Três vezes três dá nove. Lados da base, né? E vértice? Como é que é vértice, gente? Lados vezes dois. Vamos lá. Lados vezes dois. Quantos lados eu tenho? Três vezes dois dá seis. Então, qual é a resposta correta? Nove e seis. Marco o V da vitória. Letra C. Ai, meu Deus. Adorei isso. Como é que vai cair a prova? Vamos ver outra aqui, ó. Mais uma. Ó. Método 250 para a gente interpretar. Vamos lá. Ó. A figura a seguir representa a planificação de um prisma hexagonal. Legal. Já sei que é um prisma hexagonal. Esse sólido possui a quantidade de seguintes, possui a seguinte quantidade de arestas. Opa. Ele quer o quê, galera? Aresta, né? Ele quer o quê? Aresta. Ele quer aresta, correto? Técnica R me diz o quê? Você vai usar o macete do prisma. Beleza? Você vai usar o macete do prisma. Show de bola? Zero trauma. Como é que é o macete do prisma, galera? Primeira coisa é achar o número de lados. Aí, o número de lados da base, o número de lados da base, o número de lados é seis. Show de bola? E ele quer aresta. Como é que é aresta? Aresta é lados vezes três, ó. Coisa linda. Lados vezes três, correto? Opa, deixa eu botar aqui que ficou horrível, né? Lados vezes três. Qual o número de lados, galera? Seis vezes três dá quanto? Dezoito. Maravilha. Qual o gabarito? Letra A de I love o método MPP. E agora você não vai mais ter medo disso. Ficava anos nas trevas, a luz chegou. Se você quer ter acesso a mais macetes e a esse método passo a passo, aprofundado e o meu suporte e da minha equipe, cara, e ter o mesmo resultado que a nossa aluna Lucimar, olha a Lucimar aí, passou no concurso e, ó, assinando a minha posse com a sua caneta do curso. Obrigado por tudo, mestre dos saberes. Ela estava assinando, ela passou no mesmo concurso que você quer. Então, ó, vem para o nosso curso. Qual o curso? Nosso curso de matemática que te prepara para P e PF. Um curso você se prepara para os dois. Não vai ter que comprar um para PF e outro para PEI, tá bom? O que tem nesse curso? Você vai ter, ó, eu sei que você não tem a base, então a gente vai te dar toda a base. Um curso matemática básica. Se você vai fazer PF é bom, porque tudo que a gente vai ensinar, você vai usar. Porque o conteúdo de vocês é basicamente o que vocês ensinam. Curso matemática básica. Depois você vai ter o curso de matemática para P e PF completo, com todos os assuntos. Se tiver alguma dúvida, o que eu faço? Você vai ter o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Você tem o bônus 1, que é um curso de exercício de português com a professora Débora Kelmer. O bônus 2 são 12 simulados de matemática, tudo em vídeo, tá? Você tem o PDF para baixar. Bônus 3, 6 simulados de português em vídeo. Bônus 4, apostilas com 360 questões comentadas de matemática em PDF. Você pode baixar. Bônus 5, 5 simulados interativos. Como é que é simulado interativo? Vai aparecer na tela as questões. Você vai resolver. Vai enviar a tua resposta. No final, vai aparecer o teu percentual de acerto. E vai ter o vídeo com a correção. Ainda tem a correção das últimas provas de P e PF. Ah, não adianta porque mudou a banca. Não tem problema. Você vai ter um curso de exercícios da FGV, que é a nova banca. E, além disso, nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu comprasse só o nosso curso de matemática completo, 327, e o de matemática básica, isso já daria, vamos fazer contas juntos? 327 mais 217, 14, 3, 4, 544 reais. E se você comprar tudo o que tem aqui, tudo com o curso, com os bônus, tudo, o teu investimento seria de 1.554,50. Meu Deus, Renato, olha só, vale muito a pena, porque o salário inicial vai ser de quase 6 mil reais, o inicial. E, além disso, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão hoje. Se você comprar hoje, o teu investimento é de apenas 12 de 26,58. Menos de um real por dia. Ou 257 à vista. Você pagar à vista 257. para ter acesso a isso tudo. E olha só, PF, 15 questões de matemática. PEI, 10 questões de matemática. Se tu não mandar bem, tu não vai passar. Então, está aqui. O que você precisa, está tudo aqui dentro. Tá? E, ah, mas eu só quero matemática básica completa. Cara, 544. Nós estamos te dando mais desconto ainda. 257 à vista ou 12 de 26,58. O link está aqui na descrição. Ou então, melhor ainda, manda mensagem nesse WhatsApp. 97029-9443. Fala com o Júnior. Manda essa mensagem. Quero pay e PF. Ou quero PF. Qualquer mensagem assim. Manda essa mensagem no WhatsApp. que o Júnior vai te tirar todas as suas dúvidas e mandar o link. Mas, o link está aqui embaixo. Pode clicar. Você pode vir para ter o mesmo resultado que a nossa aluna Lucimar. Eu quero que a próxima assinando a caneta com a posse, que foi da imersão que nós fizemos, seja você. Beleza? Show de bola. Zero trauma aí. E, ó, mensagenzinha. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Somos professores e sabemos disso. Então, vamos lá. Isso aqui não custa um investimento. Te vejo nas aulas. E até uma próxima aula aqui no canal. De preferência lá no grupo dos 5%, onde você vai ter todo o passo a passo disso que eu te ensinei. Beleza? Tamo junto. Para cima deles. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande beijo. Até as aulas do curso e até uma próxima aula. Valeu. Opa. Vai.